Ao vivo com o Rafa, porque eu tô recebendo aqui dos nossos estúdios o Claudemir Max da Silva. O Claudemir, pra quem já assiste o Balanço com frequência, ele é da Monteberto Estofados. E aí hoje de cedo eu tava conversando no Jornal da Geral a respeito desse acidente e o Claudemir me mandou mensagem, Juliano, eu fui maquinista por 22 anos. E era justamente o maquinista que eu queria ouvir pra entender o seguinte. Bota algumas imagens dos trens passando aqui, ó. São trens inclusive da Rumo, que é a empresa que opera aqui na nossa região com trens de carga, trens da antiga LL, que hoje é a Rumo. Você trabalhou exatamente nessa empresa. Pra gente entender, um trem como esse aqui, ele não tem, Claudemir, uma capacidade de frenagem de um caminhão, de um carro, você não consegue parar com a mesma precisão, né? Completamente diferente, boa tarde. Completamente diferente, porque o trem, ele, pra você ter uma parada, você visualiza assim, 300 metros pra você parar, você tem que vir a quase um quilômetro freando ele pra parar. Ah, então ele vai conseguir parar 700 metros depois. Exato, você tem que vir segurando o trem, freando. A gente fala segurando e vai freando devagar com... ele tem três tipos de freio. Freio pneumático, que são dos vagões, o freio dinâmico, que são das locomotivas, e essa locomotiva que aconteceu no acidente, ela tem um dinâmico muito bom. Ela para bem rápido, tanto é que arrastou o carro por 100 metros. A parada dele foi rápida. Nesse caso, tudo indica que o motorista só teve contato, só percebeu a presença desse carro nos trilhos ali, visualmente. Só. O acidente aconteceu, põe aquelas câmeras de segurança, por favor, no reloginho lá em cima, dá pra perceber que o acidente aconteceu às 8h30 da noite. Ou seja, já estava escuro. É mais difícil também pra ver. Isso, é mais complicado. Isso à noite, né? Olha lá, ó, tá ali. 8h33 mais ou menos aconteceu o choque quando ele tá arrastando ali. Ele arrastou mais ou menos uns 80 metros ali, o trem arrastou o carro. Então ele parou bem rápido. Ele... o sistema de emergência ele deu no trem. É, ele chegou a falar, o maquinista, no boletim de ocorrência, no depoimento que ele prestou à polícia, pode voltar comigo aqui, que ele apertou o botão de emergência. O que que é isso? É a alavanca de emergência. É a alavanca que você vai freando o trem. Então a gente usa, pode usar até 26 libras, né? Ele aplicou total. Ele fez o trem parar imediatamente. Ele parou rápido até. Põe aquelas imagens das composições aqui, é só pra eu entender. Muda o processo de frenagem, por exemplo, se os vagões estiverem cheios, se os vagões estiverem vazios, o fato do trem estar mais pesado ou não. Isso muda a questão da frenagem? Muda. Se ele for comprido e vazio, ele vai parar mais rápido. Se ele for curto e vazio, vai demorar. Se ele for carregado, vai demorar mais ainda. Pela tua experiência, nesse trajeto que ele estava fazendo, ele estava carregado? Estava carregado. E ele estava de baixa velocidade, porque ele conduzia combustível. Ele estava dentro do regulamento. Ele estava dentro do regulamento e não tinha ali o que o maquinista fazer? Não. Ele não conseguiria parar mais rápido, mesmo tendo visto ali? Ele usou tudo que ele podia usar na hora pra frear o trem. E hoje não existem mais métodos mais avançados, ou seja, o que se tem aí nessa locomotiva é o que existe mais moderno hoje. Isso é o mais moderno que tem no mundo. Com a frenagem do trem, com essa locomotiva ali. Tá certo. O Claudio, ele estava me falando hoje cedo, inclusive, que Maringá, pra gente citar um exemplo, tem apenas as passagens em túnel. Ou seja, nesse ponto que encontra com linhas férreas, pra você isso seria o mais seguro? O mais seguro e cancela a eletrônica. O trem vem se aproximando e ela fecha automática. Mas mesmo assim, tem moradores que não respeitam e ultrapassam. E o carro não desliga em cima da linha. Você já ouviu falar alguma vez da... Pelo menos se tem essa lenda, sempre se fala quando há um acidente assim, que os trilhos fazem com que o motor do carro morra por uma energia, alguma coisa? Isso é lenda. Não, exatamente isso. É onde eu ia chegar. A gente foi atrás, gente, de uma engenheira eletrônica, pra entender um pouco disso. Porque o pessoal fala isso. Ah, não. A energia que o trem joga nos trilhos, quando o carro passa, ele vai morrer. Ela disse que não existe isso. Põe o vídeo aí, por favor, da Giovanna Zanoni. Nos casos das linhas de trens mais comuns do Brasil, onde o locomotivo geralmente é movido a diesel e os trilhos não são eletrificados, não existe nenhum fenômeno físico que justifique o fato do carro não conseguir ter dado partida novamente quando estava sob os trilhos. Quer dizer, não tem isso. Criou-se essa lenda. Obviamente, o carro vai morrer ali pela sua experiência. Ele vai morrer porque, quando ele passa por esse obstáculo, ele vai chacoalhar o motorista perto de controle do veículo. Exatamente. Você já chegou a ter alguma situação assim nos seus 22 anos como maquinista, Claudemir, de ter que frear rapidamente pra evitar um acidente, pra evitar uma tragédia? Só tive um abarramento, abarramento que a gente fala é bater no carro, em 22 anos. Mas graças a Deus nada de mais ser, apenas danos materiais. Não, só danos materiais. Tá certo. Claudemir, eu queria muito agradecer a tua participação. Obrigado. Eu acho que entender isso pelas palavras, pelo conhecimento, pela experiência de um profissional que trabalhou, que estava aqui na frente ao conduzir uma locomotiva dessas, é extremamente importante. Só pra fechar, você já disse, mas eu quero ressaltar, até porque eu falei disso no rádio, mas o Claudemir pode falar com muito mais propriedade. O maquinista usou de tudo que ele tinha ali pra evitar o acidente, ou seja, não tem culpa nenhuma do maquinista, tudo que estava ao alcance dele ele fez. Fez. E não existe, é lenda, o maquinista acima da velocidade também. Porque tem um sistema, se ele passar da velocidade, o trem para. Ah, então ele já sai com aquela velocidade máxima, isso é importante demais, hein? Até pra polícia no laudo que vai ser feito pela perícia técnica. Ele tem um limite, e esse limite, ele é frisado ali, ou seja, se ele passar, o trem vai parar. Ele anda dois quilômetros abaixo da velocidade, se for 30 por hora, que tinha inflamável ali, pelo jeito, às vezes é 30 ou 50 ali a velocidade. Ele vai andar dois abaixo. Ele está permitido por leis internacionais também. Tá certo. Obrigado, Claudemir. Obrigado. Vamos fazer o seguinte agora? Eu acompanhei de perto um pouco dessa história no final de semana que chocou a Holândia, que chocou a região inteira, tá? Nós conseguimos...